Estamos em reta final de Série B. E se estamos em reta final, não podemos deixar de falar das probabilidades que são trazidas pelos matemáticos. Todas as retas finais borbulham esse tipo de informação. E nessa Série B 2024 não é diferente. E aí eu vou trazer dados aqui da UFMG. Todo ano trazendo dados de forma muito efetiva. Quero primeiramente mostrar para vocês a classificação de como está. Se nós olharmos aqui, por exemplo, o G4. Nós temos o time do Santos com 56 pontos. O Novo Horizontino com 54 pontos. O Sport 53 e o Mirassol 50 pontos. Inclusive na 31ª rodada o Mirassol não venceu. Então não alterou o ponto de corte do G4. Aí lá no Z4, já vou pular aqui, nós temos o CRB abrindo o Z4 com seus 33 pontos. O Brusque 33, 33 pontos também. E temos o Ituano com 31 pontos. E o Guarani que acabou vencendo também aí na rodada 31ª com 28 pontos. Com possibilidades ainda matemáticas de se salvar da zona do rebaixamento para a Série C. Agora, nos dados aqui da UFMG, primeiro eu quero mostrar para vocês as probabilidades de acordo com as pontuações. No achismo, no feeling, eu acredito que, por exemplo, com 62 pontos, o time vai estar garantido na Série A 2025. Na zona do rebaixamento, eu acredito que com 41 pontos o time vai conseguir se salvar do descenso de divisão. Mas vamos ver aqui o que que fala a UFMG para nós aqui dentro dessas possibilidades. Por exemplo, aqui começa a ficar interessante, 61 pontos, o time tem aqui de acordo com o UFMG 68% de chance de acesso. O 62, é o número que eu disse aqui, 85% de possibilidades de acesso. E 63 pontos, praticamente, está na Série A. O time fica ali com 95% de probabilidade de acesso. Sem, sem, sem por cento mesmo, 68 pontos. Mas, igual eu falei para vocês, eu acredito que com 62 pontos, principalmente pela situação da 31ª rodada, onde o Mirasol segurou esse ponto de corte, então eu acredito ali que os 62 pontos serão o suficiente para fazer com que o time suba de divisão. Já na zona do rebaixamento, que eu falei que eu acredito que 41 pontos se salva, vamos ver aqui as probabilidades. A probabilidade diz aqui que com 41 pontos, que é o número que eu falei, ainda está alto, né? O time tem um risco aí de 78% de ser rebaixado. Com 42 pontos, já cai para 50%. 44 pontos, então, é um bom número ali para o time dar aquela tranquilizada, né? O time fica ali com 7% de risco de cair. 45 pontos, praticamente, zera o risco. Fica ali com 1,65% de probabilidade de queda. Então, segundo aqui a estatística, passa a ficar interessante aqui dos 42 para cima. Então, 43 pontos, começa, sim, a ficar interessante. 44, então, cai drasticamente lá para o 7,5% essa probabilidade. Agora, já olhando aqui as probabilidades, falando dos times e das posições que eles estão lá. Começando por probabilidades de título, né? Nós temos o Sport, que tem uma rodada a menos. Inclusive, vai fazer esse jogo contra o Operário aí já já. E o Sport tem aí uma probabilidade de título de 38,5%. Inclusive, é o time que mais tem possibilidade aí, segundo os matemáticos, de conseguir esse título. Inclusive, venceu, né? O time do Novo Horizontino lá no Jorjão, com certeza, aumentou bastante essa probabilidade. O time do Santos fica na segunda colocação com 35,7%. E o Novo Horizontino caiu para a terceira colocação com 14,9%. E aí, depois, nós temos o Vila com 6,1% e o Mirassol 3,5%. Vale levar em conta aqui que eles levam em consideração, por exemplo, os adversários, como que é o time dentro de casa, como que é o time fora de casa. Então, essas são as probabilidades de título que coloca aí o Santos e o Sport com o percentual aí acima de 30%. Será que fica para um desses dois esse título da Série B? Eu acredito que sim. Eu acredito que esse título deve ficar ou entre o Santos ou entre o time do Sport. Já a probabilidade de classificação para a primeira divisão, que é o G4, que nós falamos. Nós temos aí praticamente o Santos com acesso garantido. O Santos está aí com acesso garantido. Interessante que para o título o Sport está à frente, né? Já para o acesso o Sport está atrás. Temos o Sport com 90,4% de probabilidade de acesso. O Novo Horizontino com 81,2%. Numa lógica, sem uma catástrofe acontecer, eu acredito que esses três aí já estão, de certa forma, garantidos na Série A 2025. É uma opinião minha. Não sei se você tem essa mesma opinião. E temos ali o Vila Nova na quarta colocação com 49,3%. Olha aí, o Vila Nova estaria então no G4 no cenário estatístico aí. Já o Mirassol, que na tabela atualmente é o quarto colocado com 50 pontos, está um pouquinho atrás do Vila ali com 44,2% de probabilidade de acesso. Time do Ceará, 18,3%, que aí já começa a reduzir bastante, né? Time do América, 14,3%. Aí, a partir daí, eu não acredito que aconteça mais nada. Só um milagre mesmo para poder colocar, por exemplo, o Operário Curitiba, Amazonas, Havaí e Goiás na Série A 2025. Então, eu acredito que fique aí entre esses times, principalmente essa última vaga. Entre Vila Nova, Mirassol, Ceará e América Mineiro. Você concorda comigo? Diz que concorda. Se não concorda, deixa aí também nos comentários, tá? E aí, os times que já estão com as probabilidades zeradas, que é do Paysandu para baixo. Agora, vamos ver então as probabilidades de rebaixamento. Que lá embaixo, sim, a briga está muito boa. A briga é na zona do rebaixamento ali. Eu acredito que vai ser até o final. Por exemplo, o Guarani venceu recentemente o time do CRB com o fronto direto. Mas o Guarani está ali com a probabilidade de queda de 91,9. Então, quase 92. O Ituano, 73,8. O CRB, 63,7. A Chapecoense, 43,4 de probabilidade de queda. E o Brusque, 42,4. A Macaca, Ponte Preta, 39,5. O Botafogo, 23,4. E o Paysandu, 21,6. Então, aqui eu acredito que está tudo em aberto. Nós temos aí oito times e quatro vagas. O que vai virar esse Z4 aí nessa reta final? Quem você acha que vai acabar sendo rebaixado? Não vai resistir a essa reta final aí. Deem a sua opinião. E por que essas probabilidades aí? O que você está levando em conta? Leva em conta algumas variáveis. Mas algo que nós devemos levar em consideração aqui é o quê? Falta sete jogos praticamente para quase todos os times. Exceto o Sport, Operário, Goiás e Amazonas. Se eu não me engano. Passando aqui na minha cabeça. Então, faz um cálculo. O time quer buscar o acesso. Então, faz um cálculo ali com 50 pontos, por exemplo. O Mirasol. Então, para ele chegar a 62, ele precisa o quê? De quatro vitórias em sete jogos. E é esse exercício que eu quero fazer com vocês. Dentre esses times que ainda tem probabilidades. Vamos ver juntos aqui. Por exemplo. Vamos começar aqui, então. O Santos. O Santos tem 56 pontos. Está faltando, então, o quê? Seis pontos. Duas vitórias praticamente já confirmam o Santos na Série A de sete jogos. Então, praticamente, está com o pé lá. A não ser que aconteça algo muito drástico. O time do Novo Horizontino está ali praticamente a oito pontos dos 62 pontos. Ou seja, três vitórias coloca o Novo Horizontino lá. O Sport está ali com 53 pontos. Nove pontos colocaria ali o Sport lá. Por exemplo. Se ganha o jogo a menos, a vida do Sport fica muito tranquila. Faltando apenas duas vitórias, né? Para conseguir o acesso. Mas, na prática, o Sport precisa ir, dentre oito jogos, ganhar pelo menos três jogos. Para poder, de certa forma, estar na Série A 2025. O time do Mirasol precisaria aí de quatro vitórias nas últimas sete partidas. O Vila Nova, praticamente, né? Mesma coisa. Quatro vitórias e um empate, né? Podendo aí, tendo pouca margem. Tem que errar o mínimo possível, então, o Vila Nova nessa reta final. A mesma coisa, o time do Ceará, né? O time do Ceará, praticamente, tem que vencer aí cinco, né? Das últimas que faltam para poder estar sonhando com o Série A no ano que vem. E o América, da mesma forma. E aí, eu acredito que do Coritiba para baixo, é só um milagre acontecendo mesmo. Para que esses times possam jogar a Série A 2025. Eu não sei se vocês concordam aí comigo. Já no Z4, vamos pegar aqui, então, do Paissandu para baixo, né? Tem esse miolinho aqui que já não briga para nada, na minha opinião. Então, Curitiba, Operário, Havaí, Amazonas e Goiás. Eu acredito que esses aí, né? Ficaram para 2025 decidir a vida deles, porém, continua na Série B, né? O Paissandu, 36 pontos. Então, vamos fazer um cálculo aqui chegando a 42 pontos, né? Eu falei 41, mas vamos fazer um cálculo chegando a 42 pontos. Então, o Paissandu precisaria de duas vitórias nesses últimos sete jogos, de certa forma. Duas vitórias e um empate manteria o papão dentro da Série B. O Botafogo, da mesma forma. A Ponte Preta, praticamente, precisaria, então, de duas vitórias e um empate ou dois empates. A Chapecoense, né, precisaria aí 34 pontos. Para chegar aí nos 42, precisaria aí de, pelo menos, três vitórias nos últimos sete jogos. Fala assim, ah, tá tranquilo, não tá nada, né? Não tá nada. Se você pegar o aproveitamento desses times, é bem baixo. O aproveitamento ali, próximo, por exemplo, dos 30%. Por exemplo, aqui, a Chapecoense, dos últimos cinco jogos, ganhou apenas dois. Então, vamos supor que os próximos cinco jogos aí, ela continua com esse aproveitamento aí. Pode ser que se complique ali nos últimos dois jogos, que vão faltar. Então, não pode vacilar. O CRB, 33 pontos. Inclusive, na rodada agora, a 31ª, você estava ganhando o Guarani, tomou a virada. Então, 33 pontos, precisaria ali de três vitórias e um empate, né, para tentar se salvar. O Brusque, também, três vitórias e um empate. E o Ituano, né, tá com situação um pouco mais complicada. 31 pontos, precisaria aí de quatro vitórias, né, mais ou menos, para chegar ali aos 42, 43 pontos para tentar se salvar. E o Guarani, né, tá no pior cenário possível. Precisaria aí de cinco vitórias e um empate, mais ou menos. E vale lembrar, né, pessoal, que nós estamos falando que falta o quê? Faltam sete partidas, mais ou menos, para cada uma dessas equipes. Então, sim, né, situação, por exemplo, do Guarani, é uma situação bem crítica, bem crítica. Nas últimas cinco rodadas, por exemplo, o time acabou vencendo só um, né, o time não vinha num bom momento. Tem três derrotas e um empate. Então, se repete esse mesmo aproveitamento, já não é o suficiente. Se eu tivesse que sacramentar já um rebaixado aqui, eu já sacramentaria aí o time do Guarani. E aí eu diria que temos, então, sete vagas e três times, infelizmente, vão chorar e vão ser rebaixados para a Série C do Brasileirão 2025. Beleza, pessoal, então é isso. Um balanço para vocês de probabilidades aí dessa reta final e fazendo uma continha que a gente chama de continha de padaria para vocês terem uma noção do que cada um desses times ali, principalmente quem está brigando por algo, né, precisa fazer nessa reta final para poder se salvar ou se subir. Beleza? Tamo junto. Não deixe aí de curtir o nosso material, se inscrever e ativar o sininho. Todos os dias eu estou por aqui trazendo conteúdo para a gente que curte a Série B. Eu me chamo Fernando Bastos.